Nossa, olha ele! Oxe, vai em casa quem manda eu, não é igual em tua casa não. Olha a felicidade do baiano que a mulher dele liberou pra ele ficar arrancado até meia-noite. Estou liberado até meia-noite, galera! Camila! Abaradado! Mano, eu vim assim no mar pra ele ficar, mano. Rápidos Drag Race Team. Essa é a oficina da Rápidos. Vamos dar um rolê aí. Esse aqui é o cara que vai apagar as coisas. Fio! Falou, Bahia! Fio! Primeira Rui Barbosa, Bahia! Fio! 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 Fio aí, Araia, um pouquinho! Fio! 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 Não tirou a árvore, tá ligado? O cara fez a calçada em volta da árvore A árvore, tá ligado? A árvore, tá ligado? A árvore, a árvore! Vai pra preto, vai pra preto A árvore! A árvore, tá ligado? E aí Galera, quero dar uma dica aí pra vocês Street Auto Parts é fabricante de peças e acessórios Entre elas, ignudes para motores AP, Opala, Cash Tank Puxa de trambulador em alumínio Régua com suporte em alumínio pra cabo de vela Manopla de câmbio, entre outras Então se liga aí Street Auto Parts é apoiadora do KMSport.com Nesse conteúdo que você está assistindo Nesse sabadão aqui de Piracicaba Você vai encontrar os produtos da Street Auto Parts Nas melhores lojas do segmento Então se liga aí E 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 aí Obrigado. 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 Meio de Embaí aqui, ó. Fala pros caras aqui o que tá acontecendo aqui em Piracicaba hoje. Aí hoje tá tendo aquele rachão. Vai ter sempre, viu, galera? Galera começa a montar os carrinhos aí, vem que o bagulho tá ficando da hora. É o seguinte, hoje eu não pude comparecer com o filhotinho de dragão. Tamo ajeitando ele aí, mas da próxima a gente tá aí, viu? Dá uma filmada. Você percebeu que o baiano perde uma, né? Perde nenhuma, na verdade. Dá uma filmada na fila pra ver como a galera tá animada, mano, ó. Ô, cabecinha de abóbora! Tchau, tchau!